Estou falando mais vídeo, não, estou falando mais vídeo pra vocês Dessa vez eu vou trazer Minecraft Bedrock Edition Cara, eu comprei esse jogo hoje, mano Por quase cem reais Só comprei, comprei só o jogo, não comprei tipo A, o Como fosse o pacote, que tem dois pacotes lá Que é o iniciante e o master Só comprei só o jogo Aqui é minha conta, tô no 1.17.10 Aqui é minha conta aqui Bora jogar aqui Cara, esse vai ser o primeiro vídeo de Minecraft Bedrock Da versão de computador Não é que é o primeiro, mas tipo, o pago Bora Vamos ver, será que a gente consegue fazer muita coisa nesse negócio, cara E eu testei, galera Eu já tinha testado pra ver se não tava travando Cara, não trava Mano, é tipo, é impressionante, entendeu Que na Java Mesmo que tu tá com a Ai, mano Mesmo que tu tá na Na baixa qualidade Sei lá Na qualidade mínima que tem no jogo Não é da trava Mesmo com mod ou sem mod Então, tipo Deixa a sua vivência Vou botar assim Primeiro Mundo Ah, sei lá Vou botar assim Aventuras Aventuras A nova série do canal Eu não vou fazer muita dela, gente Tipo, se der vontade de gravar mesmo Aí sim eu vou fazer Vou adicionar o recurso experimental Vou deixar Deixa eu te ligar Que eu quero fazer as conquistas no jogo Deixa eu ver aqui Tá Seeds Uma seed aleatória Ou Ai, eu não sei Deixa eu ver E a vilão da savana Cara, eu acho que eu já vou criar uma seed aqui qualquer Cadê aquela seed? É do rio Aqui, ó Eu vou nessa seed aqui Começar Então, galera Tipo Eu já vou criar no mundo pra gerar Depois Eu vou fazer outra série no mundo qualquer Entendeu? Eu vou criar qualquer mundo Sei lá Aí eu quero fazer isso aqui Só que eu quero testar, gente Se é sempre Legal Cara, eu deixei a música de fundo Mas, tipo É legal a música de fundo agora Demora um pouco pra carregar, gente Mas, tipo, é normal Enquanto isso Se diverte com uma tela de carregamento Do negócio aí, beleza? Eu tentei entrar no servidor agora Só que A internet tá meio fraca aqui em casa Não é tão boa assim Tá boa Agora Mas, às vezes cai Às vezes fica lenta Entendeu? Então, tipo Desistir de entrar no servidor Então Aqui, ó Tô gravando Espero que esteja gravando também, né? Vai demorar um pouco Vou beber água, galera Vai demorar uma tela de carregamento, mano Vai demorar uma tela de carregamento, mano É só que vamos esperar aqui Pra passar Tá meio grafite Cara, como é que é mesmo? O ponto mais pra mim, cara É a tela de carregamento Agora Agora que tá cursando Beleza Vamos testar as novas Negócios Que tem Cara Quando você compra Só vai A sua versão Não vai tá na Das beta Vai tá no oficial Então isso quer dizer Tipo Se já lançou uma versão beta Eu não vou conseguir acessar Por enquanto Se eu achar Mas por enquanto Eu não vou conseguir acessar Então É Negócio Não vai conseguir acessar Eu vou ver Só na Oficial Mesmo, gente Tá Agora vai dar um pouquinho Pra carregar o mundo Trajeira do mundo Aqui Cara Aquele mundo Minecraft Já que eu tinha Da neve Que tinha aquela Vila grandona Que tinha aquelas casas Que eu fiz Eu perdi Não sei Bugou o mundo Que eu fui tentar fazer Colocar pra uma versão Mais receita Só que não deu Sei lá Bugou Aí então Eu criei outro Na mesma versão E eu vou criar só naquela Eu já fiz muita coisa Já Depois eu vou mostrar pra vocês Vou fazer um vídeo Só pra isso Cara Eu já ainda Quando eu terminar aqui Tipo Eu fiz o máximo De coisas possíveis Eu vou jogar Roblox Eu vou gravar um vídeo Também de Roblox Beleza Ah Nossa Tá carregando Caraca Vamos É Vai demorar alguns minutinhos Aí Acho que um minuto Sei lá Cara Cara Deve estar tipo Já tem até uns tempos De vídeo Não sei Quanto tempo de vídeo Tá gente Meu Deus Esse Tá pra mim De jogar A tela cheia Você tem que descer Que ele fica gravando Foi galera Foi Tá carregando o mundo Aí É Beleza Tá carregando o mundo Aí Aparece o Roblox aqui Aí Ué Tá Peraí galera Peraí Ó Eu só vou dar uma configurada Aqui Porque tá Tá travando um pouquinho Mas tipo Quando eu tava jogando Antes não tava não Eu vou diminuir um pouquinho A renderização Eu vou diminuir um pouquinho Porque é a renderização Calma aí galera Vai demorar um pouco Porque tá lenta Cara Você percebe Quando eu tô gravando Fica tudo lento Cadê aqui Vídeo Cadê Eu vou aumentar o brilho Cara Deixa o brilho No máximo Cadê O que é Vamos deixar Oito pedaços Só Deixar Oito pedaços Tá Vamos ver Rapidinho Deixa eu ver se tá Se tá gravando Tá Tá gravando Agora Deixa Ela cheia Deixa eu ver se agora melhorou Não melhorou Tá mais tipo Dá pra jogar Galera Dá pra jogar Pode tá lento Mas dá pra jogar Cadê O meu negócio O áudio Inicente Aqui Pera aí Cadê 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 Pega Vou ter que baixar Mais um pouco Cara Deixa Baixar mais um pouquinho Vou deixar Seis ou sete Vou deixar Seis Deixa Esses pedaços Mesmo O ruim Que é Que não dá Pra configurar A realização Tipo Como Na java Lá Você pode Deixar Cinco Sete Seis Dez Não sei Sabe Aqui não Aqui é Parece que é De dois em dois Bora Ver Aqui Madeira Mas Deixar mais um Aqui vai fazer madeira fazer mais madeira 1, 2, 3 tá faltando uma porta aqui 1, 2, tá bom cadê uma casa de trabalho? aqui vou fazer uma picareta e uma chave acho que vou fazer uma espada também vou fazer aqui uma parte já fiz um negócio completo cadê a boca ali? vou fazer uma chave vou fazer uma chave vou achar uma vida aqui ou uma caverna deixa eu ver aqui control deixa eu ver hum beleza agora vai se achar a vila aqui ali perto é boa ah tem carvão ali já pô mouse aí não nem que nem nem o mouse é já tá vendo o mouse por acaso aqui colocar no bot ainda bem que eu tenho madeira cara mais uma fornalha já é é gente não liga pra voz de fundo aqui não porque tipo eu tô em calma aqui com meu amigo aqui só que ele tá jogando roblox e eu não quero jogar roblox agora quero jogar minecraft então se ele tiver perturbando o som de fundo desculpa tá gente fechou vou pegar mais pedra aqui pronto aí vamos ver a caridade de pedra agora sim vou pegar esse aqui pegar esse aqui lá vamos pegar mais pedra agora pegar mais a qualidade que der aqui cara mas tipo a performance do jogo gente depende de varia de conta tipo pra notebook tipo meu meu não é tão potente assim mas dá pra rodar e não trava só fica alagando a java trava entendeu chega o momento que ela trava entendeu então outra é de novo depende do computador olha a água gente isso aqui é do jogo mesmo da computestora não dá pra ver lá no fundo cara espera aí esqueci que aqui não tem óbvio de cara esqueci pegar carvão pegar mais pedra de carvão beleza deixa eu ver eu não sei onde está a fila pra cá acho que eu vou fazer a casa aqui mesmo já tem um portal aqui vou fazer aqui por perto não deve ter no baú caindo baú 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 ó sei o coisa na peitoral meu relógio uma coisa que eu não preciso agora não sei pra que relógio só se eu tiver na caverna é bom tá aqui tá aqui já o cara com afogado o cara ah tá com tridente beleza bora ah tem ovelha nossa deu mal e o legal aqui é que tipo aqui você pode ficar batendo infinitamente dentro aqui o que é legal a java agora não tem isso aqui né tipo tem um o cooldown que é tipo de alguns segundos eu acho eu não entendo muito isso ai mas acho que tem um cooldown gente aqui ó vou fazer uma não tem que pegar madeira ai já ta de noite pegar madeira aqui ó beleza pegar madeira pegar madeira coxa fazer uma fazer uma cama ah não já posso fazer uma barra de ouro o cara faz uma barra de ouro vou fazer uma eu mudei a fumadora vai ser bom pra passar carne uma barra de ouro eu fiz uma barra de ouro gente cadê minha cama bora dormir ah beleza ai passamos a primeira noite aqui no minecraft gente beleza cara eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui acho que eu vou acabar o vídeo por aqui acho que eu vou acabar o vídeo por aqui mano ah pegou sapling cara no próximo vídeo eu vou tentar achar a vila gente no próximo vídeo ah tem um mapa nossa deixa eu ver aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ah beleza não ok beleza 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 tá pegou pegar essas madeiras aqui na java pelo que eu via na versão recente não tem essa geração de madeira assim pelo mundo desse jeito e aqui você aqui não tô vendo árvore com vinha mas tipo na bad rock tem árvore com vinha a vinha a vinha na melhor maneira que você encontra na na selva aqui ó tem uma árvore aqui com vinha cara que é da hora dá mais um detalhe não tô falando que a java é ruim só por causa disso mas tipo dá mais um detalhe entendeu e a geração de mundo da java é mais detalhada tipo assim como o mundo gera entendeu na bad rock é muito mais plano tipo assim olha só é plano entendeu na java não aqui tipo se tivesse aqui ó acho que os três blocos aqui aqui já teria uma descida aqui entendeu bloco mais abaixo então ali tem mais tipo é pouco cara eu acho que eu vou parar o vídeo aqui parar o vídeo aqui então eu espero que vocês gostem também se inscreva no canal é tchau galera tá deixa eu botar aqui tirar a tela cheia e tchau